Recentemente eu tava dando uma olhada na minha aba de inscrições do YouTube Isso mesmo, aquela aba onde você ignora os meus vídeos, seu safado E acabei me deparando com esse vídeo novo aqui do Saiko Em que ele falava sobre um desenho antigo que ele lembrava da infância Só que ele só conseguia lembrar de poucas informações sobre desenho Tipo, se era 3D, quais eram as cores, como eram os personagens E obviamente essas poucas informações deixavam muito impossível dele encontrar esse desenho Até que finalmente ele conseguiu encontrar e falou sobre ele nesse vídeo E já fazia alguns dias que eu andava pensando em algum tema Porque eu queria muito fazer um outro vídeo estilo documentário aqui pro meu canal Isso é porque eu gosto por alguma razão de documentários com assuntos inúteis E uma das minhas ideias era fazer algum vídeo sobre alguma coisa da minha infância, justamente Só que eu não conseguia pensar em nenhuma ideia legal Então quando eu vi esse vídeo do Saiko, as coisas meio que se uniram E eu acabei me lembrando de duas histórias muito interessantes que me aconteceram lá por volta de 2016 Quando eu finalmente descobri se eram verdadeiras ou falsas as memórias bizarras que eu tinha de um desenho desde pequeno Então se der, já deixa o like, já compartilha Que o vídeo de hoje vai ser bem trabalhadinho Porque eu vou estar explicando pra vocês a história mais bizarra que eu me lembrava de quando eu era pequeno E o que ela era de verdade Capitão Reissiri relatando Ao meu lado, o vira-casaca segundo em comando, Tenente Rocha Camarão E meu fiel ordenança, Zeca Domidão Júnior Estamos aqui, explorando outra espaçonave alienígena rompada e misteriosamente acidentada Pra quem não sabe, eu nasci mais ou menos em 1995 Então nessa primeira história eu devia ter mais ou menos uns 4 ou 5 anos no máximo E eu sei que é muito estranho isso, mas alguns de vocês devem ainda conseguir lembrar de algumas memórias muito específicas da infância de vocês E essa é justamente uma delas Eu me lembro de uma noite, eu estar deitado na minha mini caminha da época Olhando pra uma televisão que estava logo na minha frente E eu estava assistindo o Cartoon Network É hora de fazer o negócio de hoje O negócio do Cartoon Network Era uma noite como qualquer outra daquela época Eu estava só assistindo desenhos como eu sempre fazia Até que de repente me aparece na tela O desenho mais bizarro que eu já vi Mas infelizmente tudo que eu conseguia me lembrar sobre ele É que era sobre tipo uma tropa espacial Viajando pra um outro planeta Um dos tripulantes ficava grávido Ficava podre E morria Sim, vocês ouviram direito Ele ficava grávido, podre e morria Eu não sei por quanto tempo eu guardei essa memória Mas eu sempre lembrava dela Tipo, pelo menos umas 3, 4 vezes por ano Me vinha aquilo na cabeça E eu não conseguia nunca identificar o que que era Então por uns anos eu acabei me esquecendo dessa situação toda Até mais ou menos 2010, 2011 eu acredito Que foi quando eu acabei me lembrando sem querer dessa história E resolvi pesquisar no Google pela primeira vez Mas obviamente essa não é a descrição mais comum do mundo, né? Tentei procurar por Cartoon Network espaço e grávido O que obviamente não resultou em nada muito bom, não é mesmo? Tentei pesquisar por garoto grávido nave espacial Tentei pesquisar por alienígena grávido nave espacial Mas simplesmente nada aparecia sobre esse desenho E a cada resultado nada a ver que eu encontrava nas pesquisas Eu ficava mais e mais distante de acreditar que isso era real Até porque convenhamos, como eu já disse, né? Ele ficava podre e grávido e morria Em um desenho do Cartoon Network Parece verídico, Vitor Então por alguns anos, quando eu me lembrava disso Eu tentava pesquisar no Google de novo Pra ver se alguém tava falando sobre isso Mas acabava que nunca ninguém tava Uns anos se passam, né? 2015, 2016 Eu tenho uma página de desenho um pouquinho conhecida no Facebook É... Tinha uns mil likes Não era muito conhecida não, mas tudo bem Mas graças ao destino Uma das pessoas que gostava dessa minha página Veio conversar comigo E então a gente começou a puxar papo Tava falando sobre assuntos diversos E acabava entrando no assunto de fragmentos de memórias Poético, não é mesmo? Então mais uma vez eu acabei me lembrando Do maldito desenho do alienígena grávido que morria Mas não, não é o que vocês tão pensando Essa pessoa não era uma colecionadora de cartoons bizarros E Rick Morty tava recém saindo Então ela não tinha um QI de mais de 900 mil Então não Ela não fazia a menor ideia do que eu tava falando E não conseguiu encontrar isso pra mim Só que dessa vez, procurando por alguma palavra-chave Eu acabei encontrando a lista de desenhos do Cartoon Network de 1990 E foi aí que eu tive uma grande ideia Mesmo que me custasse horas da minha vida Eu ia folhar toda aquela lista de desenhos do Cartoon Um por um Até achar especificamente qual que eu tava falando E vocês podem achar que isso é uma tarefa simples Mas isso é pra aqueles que não sabem que nos anos 90 O Cartoon Network tinha o costume de passar desenhos separadamente Existia um programa, que eu acho que o nome era Cartoon Cartoons Em que eles passavam diversos cartoons soltos E o tamanho da lista desses cartoons soltos, meu amigo Mas eu não ia voltar atrás, dessa vez eu ia ler essa lista toda Porque se esse desenho existisse, ele ia estar naquela lista ali Ou eu era uma criança louca pra cacete O que não é de se duvidar, porque quando eu tava com a cabeça encostada no meu travesseiro E piscava, os meus cílios raspavam nele E eu ouvia um barulho que parecia tipo de pegadas E eu começava a imaginar o pé grande andando num monte de neve Então sim, poderia ter sido alguma coisa da minha imaginação muito fértil E a cada desenho que eu lia sobre na Wikipédia Que nem ao menos tinha uma página do desenho na Wikipédia Eu tinha que procurar por ele no YouTube Ou em fóruns que alguém estivesse falando sobre ele Pra vocês verem quanto de zero informação tinha Cada vez mais e mais eu ia sentindo que eu realmente não ia encontrar isso A imagem de que isso era realmente só um sonho Tava ficando cada vez mais clara pra mim Será que depois desses 15 anos eu tava todo esse tempo Me lembrando de uma coisa que nunca aconteceu? Segui folhando a lista, já tava ficando um pouco chateado Quando acabei me esbarrando em um nome meio esquisito King Crab Space Crustacean Traduzindo pro português Rei Siri, o Crustácio Espacial Na hora, sinceramente, a única coisa que se destacou no nome Era que ele era muito idiota Eu já tinha lido outros que tinham meio que a ver com espaço Então não tava tão esperançoso mais Mas, por sorte, eu acabei encontrando um vídeo desse cartoon no YouTube Então não me custava nada tentar Foi aí que eu dei play Capitão Rei Siri relatando Estamos aqui Explorando outra espaçonave alienígena arrombada e misteriosamente acidentada Ao meu lado, o Vira Casacas, segundo em comando, Tenente Rocha Camarão E meu fiel ordenança, Zeca Comilão Júnior Era ele Era o cara que ficava grávido da minha memória Depois de 15 anos Eu tinha conseguido finalmente colocar uma cara real Nesse personagem que eu não fazia mínima ideia se existia A satisfação que eu senti naquele momento de finalmente poder me livrar dessa memória Vocês não fazem ideia Mas eu ainda tinha uma tarefa pela frente Descobri do que realmente se tratava esse desenho E, impressionantemente Eu não tava tão distante da verdade Esse membro bobalhão da tripulação resolve que vai tomar um refrigerante Enquanto eles estão no meio do espaço Quando a lata do refrigerante se abre, sai um alienígena de dentro dela E é aí que as coisas começam a ficar meio perturbadoras Olá mamãe O alienígena pede pra se alojar na cara do menino E ele deixa Será que eu posso grudar na sua cara pra minha mutação? Ah, muita vez Então eles são teleportados de volta pra dentro da nave Onde a gente descobre que esse personagem tá agora morrendo O garoto apanhou uma pequena infecção de pele Esta infecção de pele é o parasita alienígena Ele está morrendo, capitão Eu avisei vocês que eu tinha acertado Isso era realmente bizarro Poderia parar de sugar os fluidos vitais do meu fiel ordenador? Então quando o alien finalmente solta a cara do menino Ele começa a falar um diálogo muito triste Ah, não fique triste não Eu vou estar pra sempre em você Ao combinar com o seu DNA Nós vamos formar uma amizade muito mais poderosa Adeus por enquanto, meu amigo E derrete E o menino começa a chorar Essa coisa é extremamente perturbadora pra um desenho do cartoon Mas calma que vai piorar Enquanto o menino chora pela morte do amigo dele Eu te amo pra sempre, amigo O alien é atirado dentro do vaso Que nem um peixinho O menino começa a chorar desesperadamente Todo mundo acha que ele tá super triste por causa da morte do amigo Mas na verdade ele tá sentindo uma dor furiosa na barriga Mas ele não precisava dar um cagão, não Ele tava infectado por alienígenas A doutora fica tentando salvar ele o resto do episódio Ele começa a ficar amarelo Depois ele fica verde e monstruoso Numa das coisas que provavelmente é a mais nojenta que eu já vi em um cartoon Desde os close-ups que tinham no Bob Esponja Ele fica extremamente podre O capitão começa a espancar ele de raiva Enquanto diz que ama ele Responda ao meu amor Responda Responda seu macaco dureto Quebrar os costelos do garoto não vai ajudar em nada Ele está sorrindo Ele sabe Ele sabe que eu o amo Por favor, nunca sorri de novo na vida E então ele explode em mil pedaços Saibando as tripas dele E eu tenho quase certeza que essa parte vermelha aqui é com certeza sangue Em um desenho do cartoon Um cara realmente explodiu em sangue e tripas E a coisa mais bizarra Ele virou uma alienígena fêmea E o capitão começa a dar em cima dele Até que o capitão descobre que ele ainda está lá dentro E os dois estão dividindo o mesmo corpo E aí como se já não tivesse perturbador o suficiente O piloto da nave revela que eles estão para colidir no sol Vocês aí falando de Don't Hug Me I'm Scared Enquanto esse cara aqui está queimando vivo no Cartoon Network Eles começam a gritar nessa emergência E explotem Pensei por um segundo que eles tinham morrido Até porque pelo resto do bom senso desse desenho era bem provável Mas não eles conseguem escapar numa mini nave de fuga E o desenho acaba com a mulher homem alienígena Cagando Esse desenho fantástico foi lançado em 1999 Para o Cartoon Cartoons E não foi escolhido pelo Cartoon Network Para virar uma série Por que será, não é mesmo? Então por hoje é isso pessoal Se você gostou, curte e compartilha esse vídeo por favor Para me dar uma ajuda E se você quiser Eu tenho uma outra história muito boa Que eu posso contar para vocês Então comenta aí embaixo se vocês quiserem uma parte 2 Eu vou fazer uma outra história Sobre outra memória da infância que eu tinha Que eu acabei descobrindo o que era É isso aí gente Beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo